A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe quando o sol se acende, só faz assim E como a nossa imagem é seu amor, sabe por aí Começa a tirar o dinar, e quando a gente sente que pode voar É o amor que está acontecendo, eu sei É o amor que se faz presente Só o amor que vai acontecer, é a sua felicidade Sabe quando a gente perde, perde a dimensão Sabe quando a gente perde, perde a dimensão E como a nossa imagem é seu amor, sabe por aí E como a nossa imagem é seu amor, sabe por aí E como a nossa imagem é seu amor, sabe por aí Começa a tirar o dinar, e quando a gente sente que pode voar E como a nossa imagem é seu amor, sabe por aí E a gente não é historiada de lugar Mas nunca pode dar vontade de me envolver Você não olha a mão de tal estranho sem conseguir Acende a luz pra ter desejo em minha cara Segura a pera sempre cedo e vagarinho pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na tua boca E a gente não está feliz Se alguém nos pega nessa canagem Pensando clima nessa viagem O nosso tempo não pode queimar você A gente não pode queimar você A gente pede a segurança, a gente pede a segurança A gente não quer saber É outra junição, quatro parentes, nós dois Cada dia não se for a magia A gente não vai dar vontade de me envolver Sua peinando o copo em tempo Hoje no dia só O nosso tempo não pode queimar você A gente não vai sofrer a inveja Se alguém nos pega nemasp Você ganha apenas de valer Caraca, caraca, améli, suave, cantando o pop, velho Tô sem grande sustentável, que não dá mais Eu viajava, eu sou só, só pra lá Você acha que o meu melhor é mais que mais enchei Só pra lá, vai ser que ninguém pode saber O chino é que ninguém pode saber O chino é que ninguém pode saber O chino é que ninguém pode saber Vamos cantar! O chino é que ninguém pode saber O chino é que ninguém pode saber